Vamos a previsão desta quinta-feira, amanhã o tempo vai ficar claro e parcialmente nublado. A temperatura vai variar entre 12 e 28 graus e a umidade será de 35 a 90%. Olha essa história, uma criança de 3 anos ficou presa dentro de uma agência bancária no Paranuá. Foi por volta de 9 horas da noite desta terça-feira. Após um descuido da mãe, o menino entrou na agência e a porta travou. A polícia foi acionada, mas não conseguiu abrir a porta. Com a chegada dos bombeiros, a criança foi resgatada. Apesar do susto, o menino não se machucou. Obrigada pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.